Eu tô sozinho em casa Quem tá aí? Sai agora! Eu tô chegando na sala Se tiver alguém, para de brincar Sério mesmo Trancada, ou seja Ninguém entrou aqui em casa Mas galera Aqui nem a lanterna ilumina direito Vocês ouviram isso, galera? Galera, é o seguinte Eu peguei a câmera aqui Comecei a gravar pra vocês Porque... Assim... Eu vou falar, eu vou falar Desde o dia que eu fiz aquele vídeo Assistindo um filme de terror Lá na sala Algumas coisas estranhas acontecem Aqui em casa Dessa vez A luz caiu E pra piorar, galera Vocês não tem noção Eu tô sozinho em casa Sim, eu tô sozinho aqui em casa A galera toda saiu aqui Pra fazer algumas compras E eu fiquei aqui Porque eu tinha que acabar De organizar algumas coisas Pra fazer vídeo Simplesmente A luz aqui em casa caiu Mas as luzes dos vizinhos Estão acisas Aparentemente Foi só aqui em casa que caiu Ou só aqui no prédio Então assim Eu peguei essa lanterna, né? Pra poder iluminar tudo E comecei a gravar Porque se acontecer alguma coisa Pelo menos eu tô gravando Então assim Eu vou ficar gravando Eu vou ficar aqui agora no quarto Vou tentar ligar pros meus pais Esperar eles Sei lá Chegarem, né? Porque agora Nem tá tão tarde Quem tá aí? Galera A porta abriu sozinha Quem tá aí? Ai galera Ai galera Eu não quero sair do quarto não Não quero mais sair daqui não Eu vi você abrir na porta Sai agora Galera, será que eu vou lá? Será que eu vou lá Pra ver o que que é? Às vezes foi o vento, Brenner Brenner, foi o vento Ou talvez não, né? Eu tô indo Eu tô chegando Tem alguém aí? Banheiro? Não tem ninguém Será que tem alguém atrás da porta? Achei! Não Eu tô chegando na sala Se tiver alguém Para de brincar Sério mesmo Não tem ninguém Ai galera Eu não sei porque Que a luz acabou só aqui Olha só Vou mostrar pra vocês Olha isso galera O prédio aqui do lado Tá todo aceso As casas aqui Estão todas acesas Ou seja A luz só acabou Aqui em casa Eu não sei o que que eu faço Galera Eu não sei se eu ligo Pros meus pais Falo pra eles virem pra casa Correndo Só que Eles vão pensar que Sei lá Que eu tô delirando Que sei lá Eu não sou criança Mas pra ficar com medo Dessas coisas Eles não vão acreditar Mas sinceramente Eu tô arrepiando Só de andar aqui Em casa Esse escuro Ah galera Olha só A porta trancada Ou seja Ninguém entrou aqui em casa Então eu não sei Meio que Eu tô sozinho Ai meu Deus Quem ligou esse ventilador? Quem ligou o ventilador? De teto Galera Não fui eu que liguei Ai meu Deus do céu Ele ligou sozinho Para Por favor Para ventilador Pelo amor de Deus Para de rodar Ai meu Deus Ele desligou galera Quem tá aí? Quem tá aí? Por favor Aparece Se tiver alguém aí Brincando comigo Aqui tem alguém? Não tem só meu balão Por favor Aparece Tem alguém aqui em casa? Alguém Banheiro Embaixo Eu já procurei aqui No quarto também Não tem nada Ai meu Deus Aqui no quarto A minha irmã Não entra Ninguém entra aqui É galera Eu acho que eu vou sair Do meu apartamento E ver Se isso tá acontecendo No prédio inteiro né Vamos lá olhar Tá galera Eu tô aqui na escada Do meu prédio Chegando na garagem Vamos ver se tem alguma coisa aqui A porta tá aberta Oi Tem alguém aqui Ai galera Aqui nem a lanterna ilumina direito E olha isso O prédio do lado Tá com luz Mas o meu não O meu tá todo apagado Sério galera Isso me dá arrepios Pior que não tá tão tarde Simplesmente meus pais saíram E a luz apagou Toda luz apagou Toda luz apagou do prédio inteiro Tô andando aqui pra ver se Eu vejo alguma coisa de estranha Pra cá não tem nada Só tem carro Eu não sei Aqui nesse murinho Normalmente não tem nada O que é isso? O que foi isso? Vocês ouviram isso galera? Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Eu vou ir lá pra casa E vou Sei lá Ligar pros meus pais É isso galera É Eu vou ver se eu chamo Um hube Na verdade eu vou sair daqui Não vou nem ligar pros meus pais Eu vou simplesmente Embora daqui Deixa eu pegar aqui o celular Galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque eu tô com muito medo É isso Beijos e Deixa o like galera Deixa o like nesse vídeo Por favor Eu vou Eu tô indo embora Tchau Tchau